Opa! 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 Para aqui! Tá correndo atrás do cara Ah, vem aqui rapaz Você não entra no portão do marido infiel! Opa! Vai pra onde? Volta aqui rapaz Metei o pé também Sei nem pra onde eu vou, mano Vou vim pra cá Aquela estrada... Ah, um carro aqui O que é isso? O que é isso? Vai, Curitiba! Cê é louco Ah, velho O que é isso? Barbeiro também Ah, a música atrapalha aqui Opa! Deixa eu parar aqui Acho que esse aqui foi um ataque de urso Certeza que foi urso Olha a pegada Eu saí daqui, cê é louco Agora que você tem carro, siga a estrada de brita saindo da índia até chegar na bifurcação do diabo e veja pra que lado o vento te leva Boa sorte, agente Ligo quando tiver mais informações Tá te desligando Bifurcação do diabo Aí é foda, hein Cheguei E aí? Mano, eu tô perdido Tua porra Tua porra Opa, achei Deixa eu dar uma olhada de longe Só pra ver o movimento Ali, ó Ah não Esse cara aqui é... Gente boa Porra Não sei o que eu tenho que fazer aqui Porra, não sei o que eu tenho que fazer aqui Ah Deixa eu falar com ele Ah Ah Não é muito de falar, não Ah O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Uma picape acabou de passar como quem não quer nada e os edinets da parte de trás estavam carregando fuzis e escopetas. Eu vou... Merda! Tá. Na beirada da estrada. O que é isso aqui? Opa! Se tem jaula, tem bicho. Ali, ó. Tá marcado ali, mano. Nossa, tô buscando, hein? Há 100 metros. Há 80 metros. Há 60 metros. Tá marcado ali, ó. Aí... Mano... Eu acho que eu já vim aqui, já. Tá trancada. Tá. E se eu atirar? É blindado. Porra. Aí, me fode. Onde é que eu vou deixar essa chave? Pode ser que esteja aqui em cima, né? Pode ser que esteja aqui em cima, né? Mano, essa chave não tá aqui. Isso é... Essa chave deve tá lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Caramba Deixa eu ver aqui Caramba Aqui não tá Aqui não tá Porra Não sei então, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como vai? Hum Não dá pra pegar Vou dar licencinha aí, mano Os caras tão aqui Os caras tão aqui Os caras tão aqui, os caras tão aqui Aqui, ó Mentira Nossa, eu matei o cara, mano Matei o cara, viado Ah, mano Fui mal Fui mal Deixa eu pegar ele aqui Que merda, hein Deixa eu deixar aqui, vai Porra Porra Ah, mano Não sei onde tá essa chave Tem outra aqui, ó Aqui, ó Chega na miúda E aí A gente tá numa merda aqui Pá Beleza, cara? E aí? E uns conservacionistas Que foram presos aqui Agora não conseguem escapar Você devia ir em frente Vê se consegue ajudar eles Mano Cudeu, não sei onde tá a chave Deve tá lá mesmo Fui mal Fui mal Fui mal Fui mal Que tem interno bug de trás? Não são preparados São uma seita do fim do ponto É outro momento Cudeu 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 Quer ver que tá aqui no Debaixo da casa, mano? Vou ver se tá aqui Ah, que bosta Nem preciso de chave, viado Entrei já A chave aqui, ó Nossa, fiz todo esse rolê, mano Mas tá bom, velho Vamo Vamo Aí, já era Era só isso Não, tem mais, peraí Pra eu ir pra lá Vamo Ah, tá Aqui, ó Eita, tem água Deixa eu ler aqui Tentei Tentei entrar no estoque subterráneo Mas o cano estourou e mudou tudo Não faço ideia, que ainda pode Preciso de combustível para ligar a bomba Andrei na água Eu não tenho combustível Eu não tenho combustível Eita Água saindo aqui, ó Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê nem tem nada aqui não tem nada 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 opa e ele julgar uma bomba aqui ela não tem mais a adesiva jogar granada jogar isso é correr ae 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 a amanhã os parafusos é bom para Espera aí Deixa eu ver o negócio Opa, tendinha? O que é isso? Isso aqui é o que? Litro Glicelina Deve ser droga Só pode Ah mano, é isso Tem mais nada aqui não Bicho aberto Pegar o jet Preciso comprar um carro pra mim Nossa, eu matei o cara Que porra é essa? Será que é o cara que eu matei? Que ele tá assim? Não posso mais perder vocês Não Não O cara que eu matei tá ali É Olha Não 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 É Não 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 Tá Não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tem gente ali já, hein? Deixa eu ver. Tem um carro ali pra me pegar. Entra na casa. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Ah, tem que ser só um. Eu vou ficar com cachorro. Cadê ele? É um cachorro, mas não é o meu. Ah, o meu ali, ó. Vai pra lá. Sai do meu... Oi, ó. Sai daí, ô Zé Ruela. Ó, o cachorro vai mesmo, é corajoso, rapaz. Volta, rapaz. O que é isso? Ah, é uma mulher. Ai, velho. Filha da mãe. Espera aí que tem mais. Ah. Nossa, o que é isso? Eita, ferrou. Vou pular, você é louco. Pau, só uma. Só uma é de muitas. Vamos embora daqui, velho. Ah, ele não entra, não? Ah, ele não entra. Vem, Zé Ruela. Ele não entra, não. Vamos embora, então. Ah, o que é isso? A 1400 Código! Tchau, tchau. Obrigado.